E tamo de volta com mais uma gameplay do canal Dessa vez pra trazer o novo Tomb Raider Remaster Esse que é uma coletânea dos 3 jogos antigos né Tem o Tomb Raider 1, tem o 2 e tem o 3 Eu vou tá trazendo pra vocês o primeiro episódio do primeiro jogo aqui Eu fiquei sabendo que o Remaster não atualiza muito bem os controles E os controles eles vêm descritos como moderno né pra gente Ou clássico Mas na verdade eles são bem ruinsinhos pelo que eu fiquei sabendo Deixa eu colocar uma parada aqui diferente que eu coloquei aqui Pronto, secundário vai no Q Corrida e agachar eu acho que não funciona Pelo menos no primeiro jogo tá apagado né Mas de todo o resto, rolário, control A ação é o E, mexer em coisa né Saltar espaço Caminhar É o Alt Porque ela tem que andar em alguns momentos Não dá pra correr pra gente não morrer E é isso mano Vamos lá Jogo Vamos tá testando aqui o início E vamos lá Los Alamos, Novo México Eita Ah, foi aonde explodiram a primeira bomba nuclear né Ah lá Eu não joguei Tomb Raider quando eu era criança no Playstation 1 Eu não tive Tomb Raider naquela época Assim como toda criança da época Eu ganhava os videogames atrasado né Então era tipo Eu tive Playstation 1 quando o 2 já tava lançando Aí eu tive o 2 quando eu já tinha o 3 Então eu fui essa criança aí Mas eu tive muita sorte de ter os videogames E o jogo ter legendinhas em português do Brasil é mó É mó da hora mano Tem muita gente que jogou esses jogos antigamente Que não, simplesmente não entendia nada né See you later Larson Ma'am Feast your eyes on this Laura How does that make your wallet rumble I'm sorry I only play for sport Then you'll like a big park Peru Vast mountain ranges to cover Sheer walls of ice Rocky crags Savage winds And there's this little trinket An age old artifact of mystical power is buried in the unfound tomb of Kualapek That's my interest You could leave tomorrow Are you busy tomorrow? Peru? Ah eu fiquei sabendo que os desenvolvedores do remaster Disseram que o jogo ele tem estereótipos raciais Como que você vai mostrar um peruano Sem que ele seja parecido com um peruano Como que você vai mostrar um chinês e a cultura de outro país Sem que ela seja descrita como Ela pode ser vista Eu achei besteira eles colocarem um aviso desse no jogo Ainda mais um jogo antigo né É o pessoalzinho do não me toque O pessoalzinho do Do palavras machucam Ah cinemáticas são antigas né Como vocês podem ver Eles não remasterizaram as cutscenes Eu não acho Eu não sei se eu acho isso ruim não Pra mim tanto faz Caralho Mata Maluco Tadinho do cara morreu Oh Estamos aqui Vamos lá Walk Tá funcionando Control Tá funcionando Pera aí Vamos lá Ok O mortalzinho que ela dá Se segurar Se segurar o control no ar Isso é muito importante galera Deixa eu ver O clique Direito Puxa a arma O clique normal Deixa eu dar uma olhada nos controles rapidão Eu já vou mexer aqui Só pra ter certeza de que tá tudo bem Mouse R Arma Olhar Beleza Um mira e o outro atira Ok Rolar Sinalizador Beleza Sinalizador Ah não tem sinalizador nenhum Uai como é que atira Parece que não tá funcionando o tiro Ih não tá funcionando o tiro galera Parece que ele não reconheceu o disparo com a arma Deixa eu ver aqui Era o que eu temia nesse jogo aqui Eu vi pessoas reclamando dos controles Deixa eu ver ó Rolar Rolar Sinalizar Deixa eu ver como que eu coloco pra atirar Deixa eu ver Acho que eu vou colocar Acho que ela só atira quando tem inimigo né Vamos testar É provável que ela só atire quando tem inimigo perto Eita Ah uma coisa interessante que esse jogo tem Com um botão Você muda pros peitinhos de paralelepípedo Olha isso Mas Ai antigamente Agora volta Com um botão eles colocaram a mudança de gráfico Instantâneo Achei muito legal isso cara Muito legal Mas parece que só o jogo atual Ele roda a mais de 30 fps né O antigo ele roda com fps mais baixo Dá pra ver Ai 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 caralho Ai Maluco Tomei um monte de tiro aqui Já comecei tomando tiro aqui Das coisas aqui Nada aqui Eita câmera zoada hein Aí volta ao normal O que que é isso O que que ela tá olhando ali pra cima É pra subir aqui né Por isso que ela olhou lá pra cima Ah tem alguma coisa pra gente olhar aqui ó Pula Lara Croft Ih mas ela vai deslizar Ah consegui Ai caralho Pera aí Com certeza é pra lá Mas tem alguma coisa aqui Ué não quer agarrar a desgraça Vamos ver Meu amigo Tem que apertar um botão pra agarrar é Aê Cara Os controles eles estão todos errados galera Ah lá Peguei uma cura mano Legal Os controles estão todos errados Por exemplo Tá falando pra eu utilizar Um botão Que seria o de ação Ou 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 o botão Tava falando pra eu usar o de ação Mas não acontece nada Era o secundário Meu amigo Meu amigo Eu tô há um tempão tentando descobrir aqui E parece que a gente achou uma cura aqui embaixo Vambora Caramba Vamos lá Vamos usar a curinha Não Não vou usar nada não Ainda tô com a vida cheia Agora a gente pode fazer piu 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 Ó galera Agora eu descobri Agora eu sou imbatível Ó pula desgraça Aê Nossa Pula Lara Croft Meu Deus do céu Eu aprendo uma coisa E sou horrível Ó é morceguinho Ah morreu tudo Ó dá pra pular enquanto atira né Ah lá dá pra dar mortal Cara Interessante Dá pra pular Atirar Aquilo ali em cima que eu catei Era um secret Se eu não me engano Lá em cima do Do local Olha isso mano Dá pra ver os inimigos bem melhor Que um gráfico antigo Não dá Não parece ter Nenhum secret Por essa direção aqui Vamos lá Eu vou apanhar muito Jogando esse jogo Já aviso pra vocês já Só por causa Dos controles Tá Me perdoem Caso eu morra Bastante Pois os controles Desse jogo Não são dos melhores Sempre foi ruim Na verdade Os controles Eles só deixaram Igual No remaster Ok Deixa eu dar uma aumentada Na música Rapidão Eu tinha diminuído A música Enquanto eu jogava Acho que assim Tá bom Vamos lá Não mudou nada A música A música é baixa Mesmo Eu descobri que se eu só pular Se eu não tiver correndo A Lara Ela não Pega impulso Né Era isso que eu tava Meio que fazendo de errado No começo Também Apesar de muitas outras Isso aqui não abre Não é Esse aqui não abre Não Apesar de muitas Outras coisas Essa era Uma das coisas Que eu tava fazendo De errado Antigamente Os jogos Te faziam Primeiro dominar O controle Pra depois Aprender o que tinha que fazer Era interessante Não existia um padrão De como os controles Tinham que ser antigamente Cada empresa Fazia um jogo Do jeito dela Eita Eu não vou pular Lá embaixo Não Vai que tem alguma coisa Ali que me mata Ai, caí Puta merda Cheio de lobo, mano Meu Caramba Eu não devia ter caído Malditos lobos Agora que eu já caí Eu vou olhar Aqui embaixo Não vou subir direto Não Aos graphics Aos peitinhos Opa Ih, quando eu mudo os gráficos Dá pra enxergar o cenário Muito melhor, né Olha isso Isso é uma múmia Doida O que ela tá fazendo aqui Ela não morre, não Ela não morre, não Foi boa, né Nada acontece com a múmia É pra cá que tem que subir Aê Pra lá não vai ter nada Era só uma Sabotagem do jogo, né Se tu caísse aqui Tu tinha que matar os lobos Vou ter que tomar mais cuidado Nada Nada Opa Olha só Eu vou ficar apertando Esse botãozinho Meu Deus do céu Urso Sobe Como é que eu escalo Eu morri Eu vou morrer Cara Eu não vi esse urso Ai, corre Maluco Ah, mocego Mocego Abre Maluco Sai Não, cara Tem um urso aqui Que isso, velho Você tá maluco Eu caí de novo Eu vou embora Eu não consigo matar esse urso, não Caramba, cara Eu acho que eu tranquei ele aqui Eu acho que ele ficou preso Não dá pra matar ele daqui de cima? Correu 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 de verdade Ela Ou ele vai voltar Fica aí, maluco Pronto Mata Ele ficou preso Eu acho Então eu acho que eu posso descer aqui Perdi vida à toa Não tem problema Cuidado pra não abrir isso aqui Pra não tirar o urso daqui, né Aê Mais uma cura Vambora Urso filha da mãe, cara Putz Mas como é que eu subo agora, hein? Eu acho que eu vou ter que dar a volta Por onde tá o urso Ah, mano Vou ter que matar ele Vamos lá Filho da mãe Vai acabar com a minha cura Corre, Lara Lara Lara, cora Meu Deus do céu Como eu vou apanhar jogando isso, hein? Não valeu a pena descer, não Não valeu a pena nem um pouco Morreu, desgraçado Caramba, mano Você pediu por isso, urso Você pediu Tem ursos na América do Sul? Na América Central? Comentem aí Eu acho que não era pra ter um urso aqui, não Nessa... Nessa... No Peru, não Pelo menos eu posso ser ignorante Mas eu acho que não tem ursos Desse tamanho, não Urso marrom Ah lá Aprendi a agarrar Acho que não tem nada aqui desse lado, não Agora eu tenho duas curas Música Toda vez que toca música É quando tem bicho Ai Aê, maluco Acho que não tem mais bicho, não Deixa eu me curar Caramba, uma cura Pequenininha Encheu quase meu HP inteiro Valeu a pena Ahn... Não tem nenhum lobo aqui Aparentemente não tem nenhum lobo aqui, cara Achei um lugar secreto, é? Olha só Pegar cura, desgraça Aê Olha isso, mano Calendário Maia Nossa A diferença gráfica é fudida, né? Pelo menos em alguns lugares Eu gosto de remaster assim, galera Sendo muito sincero Mantenho o original E me dá os gráficos bonitinhos Me dá a textura bonitinha E mantenho o jogo original Mais uma cura Só não deixa o jogo ruim de jogar, né? Tem remaster que deixa o jogo bem ruimzinho de jogar E deixa o jogo pesado Coisa que a maioria dos remasters não deveriam fazer Ouviu, Dona Square? Ahn... O remaster é de Chrono Cross Ficou Radical Dreamer demais Entendedores entenderão O que é isso aqui? Ok Pula Caramba VG Rapaz Urso Morcego Lobo Opa Ó Olha No jogo clássico era mais difícil de ver Ah, mano Eu rolei à toa O rolamento não ajuda O rolamento é pra matar inimigo É pra gente correr pro outro lado Morre, lobo Eita Maluco Caramba, cara Quase que eu caí Ah, tá Foi anunciado também um tempo atrás Um jogo do Indiana Jones, né? Só que em primeira pessoa Eu vejo muita gente com preconceito contra jogos em primeira pessoa, né? Eles acham que todo jogo em primeira pessoa Ele é automaticamente um shooter Skyrim é um jogo em primeira pessoa Que pode ser jogado em terceira pessoa também Então Mas eu acredito que a maioria deve jogar Skyrim em primeira pessoa Quando estiver no combate E troca pra terceira pessoa Quando estiver explorando, né? Então eu não vejo porque o povo reclama tanto, né? Que música é essa? Sai! Sai, cachorro, filha da puta Sai! Sai! Maluco Como eu tava falando, né? Os jogos serem em primeira pessoa Pra algumas pessoas é um baita de um problema Acredito que a maioria das pessoas Tem um imaginário ruim do que é um jogo de primeira pessoa, né? Talvez a geração Lan House Que jogou bastante Counter Strike Acho que é pra cá, né? Ali era o começo do lugar Que a porta que não abria Beleza Aê! Segredos 2 de 3 Itens 6 de 7 Abates 13 Munição usada e acertos Kit médico usado 1 distância Ok Não fomos nada mal, né? E eu acho Pro primeiro estágio Opa! Já matei Ih, cara Sai, caramelo Maluco Caramba, cara Eu até esqueci o que eu tava falando Do nada, lobo Vou vir pra cá primeiro Como eu tava falando, né? Tem uma geração que Acha que primeira pessoa é automaticamente um shooter Então eles têm essa visão de que o jogo em primeira pessoa é ruim Quando na verdade, não Primeira pessoa, o jogo é mais detalhado, né? Ele é mais trabalhado Ele tem mecânicas que um jogo em terceira pessoa não pode ter Como até mesmo o controle da tua mira Alguns... Eita porra, sai Sai aqui, urso Eu vou morrer? Eu vou morrer? Eu vou morrer? Maluco? Eu vou morrer Pulei na água Tô vivo Ele não me ataca aqui, né? Maluco? Não, urso Vou ficar atirando nele Vem? Caramba, doido Do nada Ele foi pra onde? Morreu Caramba, cara Olha isso, galera Do nada, um urso Eu não consigo falar O jogo não deixa Pô, dá pra empurrar aqui? Não dá pra empurrar, não Agora eu posso explorar em paz E falar sobre jogos em primeira pessoa Existem jogos em primeira pessoa que a exploração é muito bem feita Por exemplo, Deus Ex Human Revelation Half-Life 1 E Half-Life 2 É que... Ih, esses jogos são de tiro, né? É que... Sei lá, mano Acho que o... A variação de gamers aumentou tanto nos dias de hoje Que eu consigo imaginar Que pra muita gente A curva de aprendizado de um jogo em primeira pessoa Possa ser diferente, né? O que que tem aqui? Não tem aqui Ah, no antigo era aberto Mas não tinha luz antigamente Eu pensei que fosse fechado Cara, antes de descer nessa água aqui Eu vou dar uma olhada nesse lado aqui Parece que tem lugares pra apertar Alavancas pra puxar Ah, sai Sai, morcego Vamos lá Eita Morcego Filha da puta Ah Desgraça A única coisa que eu sei que tem no Peru é morcego Maluco Beleza, voltamos pro começo Tá bom, vamos lá Vamos seguir reto pra aquela direção ali Tem um item Ai, cara Ah, não Cachorro, pelo amor de Deus Ah, mano Sai daqui, cachorro Sai daqui Maluco, cara Caramba Vamos lá Vamos usar uma curinha Qual cura será que eu deveria usar? Vamos usar uma grande pra ver se cura tudo Ah, encheu Nossa, que gemida boa, Lara Encheu tudo ainda, mano Encheu tudo ainda, mano Vocês viram a gemida que ela deu, mano? De prazer Ah Acabou Foi a gemida do fim, assim Do encerramento Vamos lá O que será que tem aqui? O que será que tem aqui? Nossa, tem pessoas morando aqui? Esse é que o chão fosse quebrar Pula Pula Tem um secret ali Não sei se vocês conseguem ver Aparentemente tem um secret aqui Consegui Consegui Caramba É uma bolsa de... Ah Ei, jogo troll É uma bolsa de... De itens O que eu tenho que fazer aqui? Como que eu vou sair daqui? Que estranho E agora? Hum... Como é que eu saio daqui agora, maluco? Ah Agora é só eu empurrar Provavelmente Pra direção Daquele lado ali É Muito provavelmente é isso Vamos puxar mais Ou pra cá, né? Se eu puxar pra cá O chão deve quebrar Provavelmente Vamos ver Vira pra cá, nojenta Aí Ah, não Deixa eu ver Tem um caminho ali atrás Mas vamos tentar fazer aqui Fica direito, Lara Meu Deus do céu Vamos lá Empurra Ah, não quebrou o feno, não? Não quebrou o... Não esmagou o feno Que tem aqui embaixo Então eu tava errado Eu pensei que fosse Liberar um caminho aqui Mas não liberou, não Morcegos Morceguitos Dá pra tirar no vaso? Não Ah, mano O morcego tá bem aqui Opa Uma chave Nossa 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 Uma chave Com certeza Os nativos Utilizavam chave Desse formato Caramba Uma relíquia A relíquia Tá historicamente Acurada, né? Aham Como é que eu subo ali? Ah, já sei como é que é já Tem que empurrar a parede, né? Provavelmente Oh, caralho É ruim, cara Fazer isso aqui Esses controles São ruins Tá, vamos lá Maluco Como que essa mulher Tem força Pra empurrar isso aqui? Vai 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 Maluco Mulher forte Vai Lara Croft Tomando Whey Whey Protein Meu amigo Aí, conseguiu Era aqui que tinha que vir O que temos aqui? Sai, morcego Safado Sai, Michel Temer Ah, meu Deus do céu Porra, chato pra caramba, velho Não renunciarei Aqui tem mais um morceguinho Mano, sai daqui Eu acabei caindo Mas era o certo Beleza, voltamos pro começo Pegamos uma chave Descemos aqui Agora não tem mais pra onde ir Se não pra água, né? Acredito que seja o único caminho A gente voltou aqui Ou a chave abre alguma coisa aqui? Não, não abriu nada aqui Ahn Esse lado aqui Nada Aqui a gente já entrou A gente já foi pro outro lado? Eu tô numa dúvida agora O urso vivia indo pra um lado e pro outro, né? Aqui, ele deu a volta Ah, não tinha que ter nada aqui, não Vamos lá Vamos entrar na água aqui Pra ver o que que tem Wee Caramba, maluco. Prendi a respiração junto. Vocês também prendem a respiração? Quando vocês estão jogando um jogo assim, que tem água. Que lugar é esse aqui, maluco? Parece que tem alguma coisa pra empurrar aqui, não parece? Ou alguma passagem pra ser aberta, ou algo pra empurrar. Me parece que não tem nada aqui, por enquanto. A gente tem que fazer alguma coisa pra poder abrir alguma coisa aqui. Se inscreva no canal. Caramba, velho. Quase morri afogado aqui. Vocês viram que a alavanca ali abriu o outro lado, né? Caramba. Vamos lá usar a cura. Caramba, velho. Conseguimos. Beleza, abriu aqui. Olha só. Voltamos pro começo. Será que tem algum secret pra gente pegar aqui? Vamos voltar pra água. Que eu não explorei direito. Vamos lá. 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 Não tem nada Vambora Vamos lá pro começo Aqui é imersão Caraca Vocês viram que eu fiquei bugado ali na água, mano Os controles não queriam me deixar andar Ó O que que tem aqui? Uai Ah, aqui era só uma cura Ah, tem um item, olha O que que é isso? É pente alongado? Carregador de magnum Ah Mas eu não tenho magnum Eu não tenho revólver Eu vou pegar em algum momento? Será que eu passei pela arma e não peguei? Ah, meu Deus do céu Tá, vamos pular na... Eu acho que é pra usar Aquele item que a gente pegou Naquele portãozão asteca, né? Maia, inca, sei lá É pra usar aquela chave naquele portãozão Tenho quase certeza Deixa eu vir pra cá primeiro Dar uma olhada nesse lado aqui Ah, tem uma chave aqui Never mind Never mind, galera Tem uma chave ali Eu me lembro de ter vindo por aqui E de não ter entrado ali Porque eu não tinha como, né? Mas primeiro vamos pra aquele lado ali Ahn, chave de prata? Tata! Vamos lá Caramba, ela enfiou a mão Ela meteu a mão na bolsa Mas ela enfiou a mão Cara, o ídolo de ouro serve pra quê? Sinceramente Ahn... Será que é pra colocar no portãozão? Onde que ficava o portãozão? Ou eu tô confundindo o local? Aqui é a entrada Ah, eu vou ignorar Vamos lá Talvez tenha algum secret pra colocar, né? No portãozão Mas... Acho que não Não vai ter nada, não Ah, cara Ai Sai Sai, cachorro Caramba, doido Quase morri pros lobinhos ali Ah, mano Mais lobo Quase que eu morri aqui, velho Vai a merda, jogo Esse cara fica entupindo de lobo na tela Ok, tem um lugar aberto Dois fechados O ídolo de ouro serve pra quê, hein? Mais água Olha Tem como subir Não Ai Tem morcego Olha isso Não, eu vou mergulhar, vai Ah, não tem nada aqui Ah, a piscina é pra ver se a gente vai cair ou não Beleza Eu pensei que tivesse algo na água Mas a piscina é só no caso da gente cair O jogo trollou a gente Pensei que fosse ter algo pra pegar Ó, tô ficando bom, galera Tô ficando bom nesse jogão Sai Sai, sai, museu, desgraçado Ah Pera, mas tem uma porta no meio, não tem? E agora, hein? Tem munição de escopeta aqui Mas eu nunca tenho escopeta até agora É munição de escopeta, né? Caramba, tinha como chegar do outro lado, né? Acho que não, né? O jogo provavelmente vai Opa Cura Vamos subir aqui Olha, mais água Vamos ver se tem alguma coisa Nada na água A água é pra impedir a gente de morrer de queda, né? Ok Oh, 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 oh Meu amigo Eu tinha que pegar um alcance maior pra pular Aí, agora eu consegui segurar Ah, o negócio é o seguinte Ok Ah, dá pra subir pelos dois lados, se eu não me engano Não Não, Lara Croft Aí Aí, consegui Caramba, mano Esse jogo é o seguinte, mano Se você tentar ir rápido, você tá ferrado Tentou ir rápido aqui, você não consegue chegar em lugar nenhum, não Maluco, consegui Sai, morcego Ignorante Vou embora Morcego chato, cara Ah, é Chegamos do outro lado Não tem nada aqui Beleza Cai aqui Cai aqui Conseguimos Meu Deus do céu Você tá Maluco? Metade da minha vida, cara Jogo maluco, cara Ah, não Eu ouvi barulho de urso aqui E eu não tenho nenhuma arma boa Não tenho mag, não tenho escopeta O urso tá lá embaixo, cara Olha a boca dela Olha isso Deixa eu mudar os gráficos Ah, no antigo não tinha isso Cara, eu vou pular Opa Filho da mãe Ah Vamos correr pra cá Vamos correr desse urso Eu acho Caramba Caramba Desgraçado Ele arranca muita vida da gente Com essa porrada dele Ah E daí que a gente parou as armadilhas O que a gente vai fazer agora? É pra voltar Ah, provavelmente é pra voltar, né? Mas meio que Poderia ter parado a armadilha antes, né? O jogo poderia mostrar pra gente O caminho que parasse a armadilha antes Bom, é pra cá A câmera dá uma zoada Quando a gente entra em lugar pequeno Nossa, caí no chão Opa Mais carregador de quê? De use Ah, mas eu não tenho essas armas O jogo tá me dando munição De um monte de coisa Mas eu só não tenho Ah Aqui é pra colocar o ídolo Provavelmente É, pra colocar aqui Olha só Então eu tava viajando Sobre aquele portãozão lá Estranho Beleza Vamos lá Aê, galera Olha isso, mano Segredos 3 de 3 Itens 13 de 13 Abates 29 Munição usada Kit médico usado Distância 3 quilômetros Bom Eu vou encerrar por aqui Obrigado por terem assistido Até o próximo episódio De Tomb Raider Remastered Eu não sei quando eu vou estar postando Segundo, terceiro, quarto E por aí vai Mas a gente vai se ver por aí Ao longo do mês aí Fui! Então já vai se ver